Olá, meu amigo! Neste vídeo você aprende como desenhar a arte de mandala, passo a passo, inspirada pela pioneira, a reina das flores. O tamanho da mandala é de 4 ou 5 centímetros, e esse tamanho que eu vou usar nos próximos vídeos é para pintar. Mas você pode aprender e aumentar ou diminuir de acordo com o seu MDF. Na descrição do vídeo há um link onde você vai baixar o tutorial de mandala para inspirar seus projetos. Eu criei esta página para compartilhar meus projetos e conteúdo que serão usados na sua jornada. Venha comigo para praticar a mindfulness. Obrigada por estar aqui. Desde a imaginação para o papel, eu comecei a usar um ruller maior para fazer uma linha direta passando o centro do círculo. Na carta de cima, há um vídeo que explica duas formas rápidas e práticas de encontrar o centro do círculo. Com a ajuda do protractor, eu vou dividir o círculo em 8 partes. Com a ajuda do protractor, eu vou dividir o círculo no centro do círculo. Este círculo vai ser uma base para abrir novas linhas e delimitar o tamanho dos pétalos. Eu faço 8 mais linhas direitas, então eu uso o círculo para fazer linhas que intersectam, dá-me o ponto exato para o traste. Para fazer os pétalos, você pode começar a fazer o círculo completo, ou melhorar o primeiro círculo e depois a outra círculo. Abre o círculo de 5,5 cm. Abre o círculo de 16. Eu vou dividir o círculo. Vou dividir o círculo. Eu sou a fazer o círculo. E vou dividir o círculo. E dê-círculo. Abre o compass em 6 centímetros. Abre o compass em 7 centímetros. Abre o compass em 7 centímetros. Abre o compass em 6 centímetros. Abre o compass em 7 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 centímetros. 사� só. Abre o compass em 7 centímetros. Então, agora ay, abre o compass em 8 centímetros. Abre o compass em 7 centímetros. Tchau. Você também tem a opção de fazer um molde e secar com ele. Você também tem a opção de fazer um molde. Você também tem a opção de fazer um molde. Você também tem a opção de fazer um molde. Você também tem a opção de fazer um molde. Você também tem a opção de fazer um molde. Você também tem o molde. Você também tem a opção de fazer um molde. Você também tem a opção de fazer um molde. Você também tem a opção de fazer um molde. Você também tem a opção de fazer um molde. Você também tem a opção de fazer um molde. Você também tem a opção de fazer um molde. Você também tem a opção de fazer um molde. A opção de fazer um molde. Você também tem a opção de fazer um molde. A opção de fazer um molde. Você também tem a opção de fazer um molde. Você também tem a opção de fazer um molde. Você também tem a opção de fazer um molde. Eu também tenho a opção de fazer um molde. Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal E aí 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 E aí